Música Quero agradecer em especial todas as mudanças, os moradores de Belém, que vieram para a porta das suas casas, que vieram para as suas causadas, que levantaram o braço acenando, que levantaram o polegar, que levaram a mão ao coração, que me fizeram um coração. Muito obrigado! Música Já tem, já tem muita vez, Belém que se decide cada vez mais, já tem. Música 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 Música